Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ateliê Flávia Martins. Se você não é inscrito, inscreva-se clicando no botãozinho vermelho e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Esse vídeo é inédito, pois traz um artesanato feito com caixas de leite, é uma garrafa vaso em que eu utilizei outros materiais reciclados também e ele é especial porque é em parceria com a minha amiga Val, do canal Valdirene Oliveira. Eu vou deixar o link do vídeo que ela fez especialmente a parceria aqui na descrição, nos cards e na tela final. Vou ficar muito feliz se após assistir o passo a passo da garrafa vaso, você for lá, assistir o vídeo, se inscrever e deixar uma mensagem falando que você foi por indicação da Flávia Martins. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos ao passo a passo da garrafa vaso. Você vai precisar de quatro caixinhas e assim que elas estiverem limpas e secas, você vai abrir. Você vai remover essa parte porque ela tem vários vincos e isso vai dificultar um pouco o trabalho. Então, dê preferência para utilizar essa parte aqui, tá? Essa parte do meio. Cortando aqui, a caixinha vai ficar assim. E agora, vamos passar para o molde. Utilizando um pedacinho de jornal do mesmo tamanho que essa placa, nós vamos fazer o nosso molde, tá? Agora, é só dobrar ao meio. Por quê? Porque assim, do jeito que ficar de um lado, vai ficar do outro, né? Eu vou cortar no formato que eu preferir. Então, por exemplo, eu posso começar aqui, depois eu venho, arredondo um pouquinho e volto. Vou afinando e aqui eu abro levemente. Esse é o formato que eu quero. Vou abrir. Se por acaso eu ver que não gostei do formato, eu vou cortando até chegar em um formato que me agrada, tá? Mas, se porventura você viu que não deu certo, pega um outro pedaço de jornal ou qualquer papel que você tem aí pra fazer esse molde. E agora, é só cortar na placa. Cortar aqui, utilizando um molde. Cortar as quatro peças. E no próximo passo, você vai clicar nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho pra você se inscrever gratuitamente e não perder nenhuma novidade do canal. Tô brincando, gente. Mas, é sério. É uma brincadeira séria. Clica no botãozinho vermelho, inscreva-se. E agora, no próximo passo, as quatro partes já estão cortadas. Como eu não vou fazer a pintura na parte interna, então, eu vou deixar esse lado aqui pra dentro do vaso, né? Dentro da garrafa. E o lado colorido vai ficar pra fora. E essas partes agora eu vou unir, utilizando a fita crepe. Que é a fita mais indicada pra esse passo. Coloquei fita em toda essa extensão aqui. E agora, esse passo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com as outras partes. Primeiro, eu coloco quatro fitas pra firmar e depois as demais. Agora, eu vou colocar a última parte aqui. Agora, eu vou fazer a união da primeira parte que eu usei com a última. Se precisar, amassa um pouquinho, aperta. O importante é juntar bem as pontas. Esse lado maior é o fundo. O que que eu vou fazer? Utilizar um jornal novamente pra fazer o molde, pra cortar aqui o molde do fundo. E com caixinha de leite, né? Ou então, com um papelão, eu vou fazer o fundo aqui colando também com a fita crepe. Cortei o fundo, vou deixar esse lado prata, né? Por dentro também. E agora, eu vou colocar um pedaço de fita em cada lado pra ajudar a firmar. E depois, eu vou colocando mais fita, assim como eu fiz nos lados da garrafa vaso. Agora, que eu terminei de colar o fundo, vou usar o papel toalha rasgado, pode ser amassado também, pra fazer o revestimento. Você pode utilizar qualquer papel, só que esse aqui, a aplicação é mais rápida e fácil. Por isso que eu recomendo. Vou colocar cola aqui na garrafa vaso, coloco papel, cola por cima. Assim, eu vou fazer o revestimento em toda a peça e deixar secar bem. Assim que terminar de secar, eu volto pra fazer o próximo passo. E agora, eu vou utilizar essa mistura que é de canjica, que é milho moído, casca de ovo. E também areia. Eu vou deixar escrito aqui em inglês na tela, pra facilitar a vida de quem não entende português. E aí, eles se viram nos 30 lá pra poder traduzir pra língua deles, né? E aqui, uma misturinha de cola com um pouquinho de água. Mas se você quiser, pode usar cola pura mesmo, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar cola e colocar essa misturinha, tá? Aí, você vai falar assim, ah, por que você não fez isso antes, quando o papel tava molhado? Não. O ideal é fazer assim, porque esse papel, quando tá molhado, ele fica muito sensível. Então, o ideal é esperar secar o papel primeiro, pra depois fazer esse passo. Eu gosto de aplicar cola branca por cima também, porque assim vai fixar melhor esses pedacinhos de casca de ovo, canjica e areia. Mas, eu já fiz isso pra agilizar, pra adiantar o passo a passo. E agora, é só aplicar a tinta spray cor preto, ou então, a tinta PVA ou a tinta acrílica. Pra quem mora em regiões onde é difícil encontrar essas tintas, né? Uma boa dica é você utilizar tinta de parede para fazer essa pintura inicial, tá? Mas, é importante você usar tinta de parede que seja bem consistente, bem grossa. Se for aquelas tintas ralas, você vai estragar o seu trabalho artesanal. E outra dica é você não colocar água na tinta de parede. Pega ela do jeito que vem na lata, mistura bem e já aplica na sua garrafa, no seu vaso e demais peças artesanais, tá? Eu já fiz isso várias vezes com tinta de boa qualidade e não tive problemas algum, tá? Então, usa uma tinta de marca boa, bem grossa e sem colocar água. Agora que secou completamente, inclusive aqui no fundo, eu vou usar a tinta spray dourado, quer dizer, o ouro metálico, né? Para fazer a pintura em algumas partes, deixando esse vaso um pouco manchado. Mas, se você não tiver a tinta spray, pode utilizar a tinta acrílica ou PVA ou a tinta de parede grossa, sem água. E aí, você vai aplicar com a esponja. Coloca um pouquinho de tinta na esponja, remove o excesso e dá batidinhas em alguns lugares da peça, né? Como eu tenho a tinta spray, vou utilizar e assim que secar, eu volto para o passo seguinte. Usando essa fita de três centímetros e com comprimento de vinte centímetros, é só você passar a linha em um dos lados, depois puxa e aí vai ficar a flor. A flor é muito fácil, simples de fazer, depois une as duas pontas, selando com o isqueiro, para não desfiar. Usando dois metros da fita número zero, pega um pedaço de papelão de dez centímetros, ou então usa apenas as mãos mesmo. Você vai enrolar assim e depois dá um pontinho aqui no meio para firmar. E assim ficou a garrafa vaso, feito com caixas de leite. Gostaria de saber qual a sua nota de zero a dez, deixa aí nos comentários. E agora vamos correndo lá para o canal Valdirene Oliveira, para assistir o vídeo que ela fez especialmente para a parceria. Deixar um like, um comentário e é claro, se inscrever no canal da Valdirene Oliveira, para ficar por dentro de todas as novidades. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê lá no canal Valdirene Oliveira. Tchau, tchau! 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 Tchau!